Olá pessoal, eu estou chegando aqui na cidade de Cruzes, aí eu vi uma cachoeira aqui, está vendo que é a cachoeira de São Nicomedes, preserve este ambiente, leve seu lixo de volta, não deixe aqui porque fumo aqui é muito feio, né pessoal? Eu vou dar uma entradinha aqui, eu acho que os carros desse aqui também, deixa eu mostrar para vocês, a moto está lá em cima, aqui tem uma escorredeira aqui, está no baixo, deve formar a outra cachoeira, está vendo que bacana? Está mais manso, com pouca água, eu nem coloquei o microfone não, porque é só uma paradinha rápida aqui, Vamos lá então, para mostrar para vocês aí, meus inscritos do canal, esse lugar bonito, tem uma ponte aqui onde a gente vai estar passando, passar meio de lado aqui para não pegar a placa da moto, né? Aqui é uma ponte de madeira, A moto está aqui, não entrar com carro e moto, por favor, Está vendo pessoal? Então vamos lá, na cachoeira, olha que lindo, pessoal eu não sei se é essa cachoeira, ou se é uma outra ali em cima, diz que morre aqui, uma pessoa por ano, parece que entra na pedra, é que não tem ninguém para você conversando comigo aqui, parece que entra na pedra, num buraco, ele gira, e a pessoa desaparece, quer dizer, vai para outro lugar, só quem conhece mesmo que, que vai entender, eu não sei se vai ser essa cachoeira, olha só que top pessoal, olha só que doida, 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 Formando um véu de noiva Eu acredito que o mais forte aqui da direita É o homem e o de cá é a mulher Um só coração, olha só que lindo Um só coração Um só coração Muito bonito, né pessoal? Primeira vez que eu vejo que eu tô bonito e graça aqui Pessoal, então deixa eu dar mais uma voltinha aqui Aqui é a saída dela aqui Se vocês gostarem, deixa um comentário Se inscreva no canal, Alves Cotodroni Vai tá, as cachoeiras vai tá no playlist de cachoeiras Um monte de cachoeira que eu vou Eu não vou nadar, o outro eu não sei, né? Então vou encerrando o vídeo aqui no final Vou deixar umas fotos minhas aqui Porque pessoal, um abraço a todos Fiquem com Deus, valeu, tamo junto E é nóis, compartilha o vídeo Um abraço aí pra todos aqui de cruzes Para as professoras, para as professoras, diretoras Para as crianças O que é, pessoal? Vamos fazer umas fotos aqui agora Um abraço, fiquem com Deus Valeu, fui! Obrigado Jesus por essa maravilha Tchau, tchau, tchau